O ministro anunciou investimentos na área da atenção básica à saúde. São cerca de 20 milhões de reais para o Maranhão. Esse é o nosso esforço, já habilitamos aqui oito UPAs, já renovamos seis ambulâncias SAMU, temos 540 obras em andamento aqui no estado para avançar e melhorar a qualidade de saúde para todos. Além disso, ele aproveitou para fazer um balanço que avaliou como positivo, apesar do congelamento nos repasses federais. O Maranhão é um dos últimos investimentos. Para que nós possamos aumentar o valor repassado ao estado, nós precisamos ter mais serviços aqui habilitados, credenciados e produzindo saúde para a população, porque os pagamentos são feitos por produção. Nós já transferimos 200 milhões de reais nesse período que estamos à frente do ministério para o estado do Maranhão. O governador Flávio Dino lembrou que no Maranhão a conta não fecha, há sempre um déficit. É que para manter o sistema de saúde funcionando, tem que gastar bem mais do que recebe do governo federal. Para ampliar a qualidade do gasto, melhorar o gasto, investindo naquilo que é prioritário, sobretudo a compreensão que a atenção primária, a atenção básica, é o essencial para que a gente tenha um sistema de saúde de mais qualidade. Com isso, o atendimento ao público acaba sendo prejudicado, como nas UPAs, as unidades de pronto atendimento, que ficam super lotadas. Só para dar um exemplo, a cidade operária era para atender 450 pessoas por dia, a gente atende mil pessoas por dia naquela unidade. As deficiências e desafios da gestão da saúde também foram lembrados pelo senador Edson Lobão. O governo federal tem mandado muitos recursos para cá, na saúde básica, embora não serem suficientes, mas também não tem abandonado o estado do Maranhão. Eu tenho feito emendas parlamentares ao orçamento, tentando ajudar a saúde do estado. E os outros parlamentares fazem a mesma coisa. A visita do ministro foi a oportunidade do estado e prefeitos de municípios que estavam presentes ouvirem e principalmente cobrarem o governo federal. Portanto, o maior problema hoje, se o governo federal alinhasse, colocasse o Maranhão na média nacional do repasse, nós resolveríamos grande parte dos problemas dentro dos nossos municípios.